Ele já virou o xodó da torcida rubro-negra, um dos destaques desse campeonato brasileiro da segunda divisão. Doze gols, tá encostando na artilharia do campeonato já, só anda de bem com a vida, sorriso no rosto, é só olhar aqui pro meu lado, você vai saber com quem eu vou bater esse papo. Marquinhos, tudo bom? Tudo bem. Tudo bem mesmo, né? Na paz, graças a Deus. Vai melhorar, né? Doze gols já. Você nem chegou no início do campeonato, se machucou durante ele, não jogou todas as partidas consecutivas e já tá encostando na artilharia do campeonato. Qual é o segredo aí? O segredo é dedicação, né? Nos trabalhos dia a dia, nos treinamentos, na finalização ali depois do treino, quando acaba. E ter a tranquilidade dentro da área ali pra tá fazendo gol e ajudando a equipe. Fico muito feliz por estar fazendo gol e tá ajudando a equipe do Vitória. Como foi que você começou no futebol? Comecei no futebol há muito tempo, né? Com seis anos de idade, cheguei, comecei na escolinha, depois vim pra cá com doze anos de idade. Graças a Deus tô até hoje aqui, né? Ajudando a equipe do Vitória. Teve influência? Ah, meus pais sempre me incentivaram pra poder jogar bola. E eu sempre falei que não queria jogar bola, queria parar. Mas aí teve o incentivo também do meu irmão, que hoje tá com Deus. Mas foi um incentivo que foi positivo pra mim, né? Pra poder seguir na carreira, ajudar a minha família e realizar o sonho que eu sempre quis ser desde criança. Queria aproveitar que você falou do seu irmão, você não comemorava os gols, era uma forma de você homenageá-lo. O que aconteceu com seu irmão, Marquinhos? É uma coisa difícil pra você falar? Hoje você já se acostumou mais? Você voltou com alegria? Você já voltou a comemorar? Fala desse momento triste na sua vida. É uma perca que eu tive muito grande, né? Que foi onde eu perdi um grande pai pra mim, né? Porque na verdade, meu pai quando separou da minha mãe, ficou oito anos separado da minha mãe, ele que era o comandante da casa, né? O paizão. Me dava tanto conselho e sempre falava pra mim que eu ia ser jogador de futebol. Que era pra mim sempre seguir essa carreira. E antes de Deus levar ele, ele falou pra mim, né? Quando você fizer gol, você não comemora. Que eu vou estar sempre assistindo você. Ou vivo, ou então... Ele já não tava bem quando ele te falou isso? Não, ele tava bem com saúde, graças a Deus, né? Mas aí aconteceu uma fatalidade com ele. E Deus hoje tem. Mas aí eu levo sempre essa mensagem que ele sempre me falou, né? Que eu ia crescer, que eu ia ser um grande homem. Que eu ia dedicar muito a minha família também, né? E tipo, falou pra mim que eu ia ser um homem da casa. Que eu ia ajudar a minha família. E ia conseguir tudo que eu quisesse na minha vida. E o mundo da vitória! Acho que eu já consegui a meta que eu sempre quis, né? Foi ajudar os meus pais. E cada dia que passa, eu vou ajudando ele mais ainda, né? Mas eu sempre falo pros meus pais. Se hoje eu parar de jogar bola, eu tô muito feliz, graças a Deus. Porque quando eu botei na minha cabeça que eu queria uma coisa pros meus pais e consegui naquele momento, eu falei, hoje eu posso parar e falar que eu consegui tudo na minha vida, né? Que foi ajudar a minha família e conseguir o que eu queria dar pra eles. E os filhos? Você é novo, né? Você é bem jovem. Mas já é um papai, um pai coruja, fala deles, comemora com eles. Como é essa relação? Isso é verdade. Meus filhos sempre também me ligam antes da partida de futebol, né? Apesar que são novos, mas já... Quantos e idade e nome? Yara Beatriz tem 3 anos e Marcos Calman tem 2 anos, né? Fazer 3 também. E são duas crianças que já parece que já são adultos, né? Que ligam pra mim antes do jogo, me cobram gol, falam que é pra me comemorar, pra dedicar pra eles, faz oração pra mim. Então são duas pessoas que me incentivam bastante. E também meus pais, que eu ligo, conversam comigo bastante antes do jogo. Sempre tô ali, antes do jogo, sempre conversando com eles ali pra poder chegar dentro de campo e fazer o que eles estão me pedindo. O que é o Vitória pra você? Ó, o Vitória pra mim, eu acho que é uma segunda casa pra mim, né? Na verdade. Vitória é onde me abraçou, que me deu força, pra poder crescer cada dia que passa aqui, né? No apoio da diretoria, dos meus amigos, dos meus companheiros. E graças a Deus eu já vejo o Vitória diferente pra mim, né? Vejo o Vitória já mais... Mais naquele foco, na minha imagem, né? E hoje em dia eu agradeço muito o Vitória por tudo que eu fiz até aqui. E espero fazer mais ainda pra poder ajudar a equipe. Ó, Marquinhos, que linda jogada! Levou! Olha o Neto, tá lá! Olha, quando eu fui pro Palmeiras, eu já cheguei lá fazendo cirurgia, né? Foi onde eu já queria também desistir, porque eu nunca tinha feito uma cirurgia antes. E fui desanimando por contusões, depois que eu voltei, depois tive que fazer outra cirurgia. E não tava tendo oportunidade. Então, isso eu já vi o futebol diferente pra mim. E queria desistir, tava um pouco desanimado. E na... E conversando sempre com minha família, eles sempre vinham me dando força. Pra poder não desistir, sempre correr atrás. O que acontecia era uma fase. Aí eu botei isso na minha cabeça, né? Uma fase ruim que vai passar e no final tudo vai dar certo. Então, graças a Deus, eu botei na minha cabeça. Pra poder sempre correr atrás, né? Vitória vai subir pra primeira divisão? Vai, vai sim. Os torcedores podem ficar conscientes, podem ficar tranquilos que a gente vai subir. Se depender de mim também, vai subir pra poder ficar, pra poder buscar títulos daqui pra frente. Um sonho, Marquinhos? Um sonho? É bem difícil falar um sonho, né? Porque o sonho que eu queria, Deus tem, né? Que é meu irmão. Eu queria estar compartilhando essa história agora com ele, né? Porque é uma pessoa que me ajudou bastante. Mas eu sei que ele tá me ouvindo agora. E queria que ele estivesse vivo aqui do meu lado, pra poder dar mais alegria ainda pra minha vida. Família? Acho que família pra mim é em primeiro lugar, em todas as coisas que eu tenho que fazer. Acho que a única coisa que eu tenho que falar mesmo, de família, é só agradecer a Deus, né? Porque minha família é tudo pra mim, as pessoas que me ajudam bastante. Uma palavra? Uma palavra? Posso dizer mesmo uma palavra, dizer ao meu pai e minha mãe que eu amo muito eles. Um recado pra torcida do Vitória? Pra poder ficar, ficar sempre vindo nos estádios, nos estádios aqui, pra poder dar alegria pra gente. E dar essa força que estão vindo aí dando, que nem no aeroporto aí deu essa alegria pra gente a mais, né? Dar incentivo pra poder a gente crescer mais ainda e dar alegria no final também pra eles. Pois é, torcida do Vitória. O Marquinhos é assim aqui, ele é assim nos jogos, ele é assim nos treinos, com todos os funcionários do Vitória que ele conhece desde molequinho. E eu agradeço demais essa entrevista com você e torço muito pelo seu sucesso, porque você passa, você transmite coisas boas pra quem tá perto de você e é bom conviver com pessoas assim. Eu que agradeço, obrigado por estar dando essa oportunidade aqui falando também. Também queria deixar um recado pra minha filha, pro meu filho também, que eu amo muito eles, que é uma das pessoas que tá sempre do meu lado. E que venham mais gols. Também, né? Pra poder ajudar a equipe. Valeu! As vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela Com palma da mão Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Quando essa tristeza ir embora Basta acreditar no novo dia pra olhar Sua hora vai chegar Sua hora vai chegar Passada